porque depois é publicado no YouTube. Bom, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais este tributo, excepcionalmente esse é um tributo um pouco diferente, por conta da proximidade do passamento do nosso amigo Fábio Massal. Como vocês sabem, o objetivo desse tributo é fazer uma homenagem ao serviço que essas almas custaram à sua fé e à humanidade. Também é atrair as bênçãos de Deus para a nossa comunidade, para as nossas vidas, porque vocês vão ver que na fé acredita-se que essas pessoas que passaram para o outro lado, elas podem ter grande influência nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Hoje nós vamos começar, por conta do terceiro propósito, que é o ensino da fé, que todos que conheceram o Fábio sabem que ele era apaixonado pelo ensino. Então, hoje nós convidamos o nosso amigo Irade Egrari, que é da comunidade Brasília, para ele fazer uma breve apresentação do ponto de vista Bahá'í acerca das características da vida para a lei da morte. Então, a gente vai começar com o nosso querido Irade falando e depois a gente vai fazer as orações e eu vou dizer qual é a ordem das orações. Irade, querido... Bom, Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo convite que a Comunidade Bahá'í de Vitória me fez, de estar aqui com vocês. Muito boa tarde a todas e todos aqui presentes. Falar da vida após a morte, do seu ponto de vista Bahá'í, traz uma dimensão que se inicia com um dos escritos de Bahá'u'llá em que ele diz que fiz da morte mensageira de júbilo. Então, a morte não é mensageira de tristeza. E Bahá'u'llá diz, olha, eu fiz da morte mensageira de teu júbilo. Então, é um júbilo para cada uma e cada um de nós. Então, toda a construção da nossa vida, segundo Bahá'u'llá, ela se dá exatamente para que, nesse plano de existência, nós possamos ganhar todas as capacidades e qualidades necessárias, para que, então, no momento da nossa morte, a gente tenha esse júbilo que esteja totalmente assenhorado, familiarizado, esteja nas nossas mãos. Bahá'u'llá diz que o intuito fundamental da revelação dele, Bahá'u'llá, e de todos os profetas e manifestantes divinos é de fazer com que cada ser humano possa evoluir espiritualmente nesse plano de existência para que, na hora da nossa morte, a gente possa ascender ao trono de Deus, a essa dimensão divina, no grau máximo de pureza e santidade e com desprendimento absoluto. Por isso que a morte é mensageira de júbilo para nós, porque ela indica a passagem que nós vamos fazer desse plano de existência restrito, desse plano de existência limitado para um plano de existência ilimitado, irrestrito com outras, digamos, relações e dimensões e entendimentos. Bahá'u'llá diz que o mundo do além é tão diferente desse mundo quanto esse mundo o é do ventre materno. Agora, aí ele complementa essa afirmativa trazendo para nós algo que nós não conseguimos compreender. Ele diz que quando a alma atinge a presença de Deus, assumirá a forma que melhor convier à sua imortalidade e for digna de sua morada celestial. Que forma é essa? O que será que acontece conosco? Bahá'u'llá, em vários de seus escritos, ele diz que a passagem que nós fazemos ela é uma passagem que em nada afeta a própria natureza da alma. Ou seja, a alma, e isso Bahá'u'llá e Abdul Bahá, em vários de seus escritos também, desenvolvem, falam que esse mundo é como se fosse uma gaiola e o pássaro se encontra dentro dessa gaiola. Quando a gaiola é destruída, nada a destruição da gaiola afeta o pássaro. Mas o pássaro, quando alça voo, quando sai da gaiola, ele vai ganhar novas dimensões de compreensão, o que ele via antes, como sendo, e graças a Deus hoje em dia, esse negócio de gaiola e pássaro não está mais em voga, as pessoas estão cada vez menos utilizando o aprisionamento do pássaro, mas o Bahá'u'llá usou essa analogia, Abdul Bahá usou essa analogia, na época era costume. Mas o pássaro, quando está engaiolado, ele só está vendo a gaiola e um pouco do que está à sua volta. Ele não tem ideia do que significa voar. Então, a alma, quando se liberta dessa gaiola, que é o nosso corpo, ela passa a perceber o que significa alçar voo. E, ao entender o que significa alçar voo, ela começa a ter percepções de dimensões que, até então, para ela eram incompreensíveis. Eu entendo que Bahá'u'llá diz que a alma assumirá a forma que melhor convier a sua imortalidade e for digna de sua morada celestial. Ele, possivelmente, ao meu entendimento, está se referindo a todas as qualidades que nós fomos capazes de adquirir nesse plano de existência e como nós daremos vazão a essas capacidades e a essas qualidades aqui adquiridas. Bahá'u'llá diz que a aquisição dessas qualidades não depende de quantidade, tanto que ele, em um de seus escritos, diz que as capacidades de um se assemelham a um dedal. Dedal é aquilo que se colocava, as costureiras colocam no dedo para poder passar a agulha em tecidos mais duros. Em outros, a capacidade se assemelha a um tonel. O que vale, diz Bahá'u'llá, não é o dedal ficar invejando o tonel por ele ser muito grande, mas é o dedal completar a sua capacidade. Então, um dedal cheio, pegando um vasilhame pequeníssimo como é um dedal, ele, estando completo, o dedal alcançou aquilo que era o seu propósito. Enquanto que um tonel de 200 litros seja completado com dois ou três mililitros de um dedal, ele está muito longe de alcançar aquilo que era e era destinado. Então, ao partirmos desse mundo, nós temos que saber, perceber que, ao longo da nossa trajetória, nós fomos completando a nossa capacidade de acordo com aquilo que foi, nos foi destinado por Deus. Então, não importa o volume, não importa se eu fui alfabetizado ou eu era professor universitário, não importa se eu fui uma pessoa muito simples e de pouco conhecimento, entendimento, ou se eu fui um grande pesquisador e PhD. não é isso que caracteriza o que significa nós chegarmos ao grau máximo de pureza e santidade e com desprendimento absoluto, como diz Bahá'u'llá, ao final da nossa trajetória humana, ao final da nossa trajetória nesse mundo limitado. O que vale realmente são essas qualidades de amor, de cooperação, de humildade, de acolhimento, enfim, todas essas qualidades que são qualidades divinas, que nos são concedidas, é isso que nós vamos levar para o próximo mundo, para o próximo plano, e é isso que vai dar forma à nossa existência. Vamos ver como será. Por enquanto, nós estamos aqui presos a esse mundo limitado e no entendimento desse mundo limitado. Bahá'u'llá diz que o nosso progresso no outro plano é infinito, ele não conhece fim. Ele diz que durará tanto quanto durar o reino de Deus, e o reino de Deus é infinito, então, o nosso progresso vai ser infinito. Agora, ele diz que essa condição de desenvolvimento da alma é algo que nem os séculos, nem as eras, nem os acasos, nem vicissitudes da existência poderão alterar. E aí ele diz aquilo que é o mais fantástico, por isso a morte é a mensageira do nosso júbilo. Ele diz que a honra que Deus investirá a cada alma, nenhuma língua pode revelá-la, nenhuma língua consegue descrevê-la, nenhum instrumento terreno consegue descrevê-la. É interessante que muitos cientistas querem ver se conseguem descrever a alma, se conseguem delimitar a alma, se conseguem dizer o que foi que... Tanta coisa que se fala sobre experiência pós-morte, de pessoas que tiveram próximas da morte, mas voltaram a esse mundo, tentam descrever o que viram, Barrola diz que é indescritível aquilo que nós conseguimos perceber. Ele diz que se fosse dado a gente a capacidade de entendermos o que significa o outro plano, Barrola diz que todo mundo tiraria a sua vida na ânsia, no desejo, no anseio de logo partir desse mundo. Agora, quando a alma alcança esses graus de pureza e santidade que Barrola disse, o propósito dos profetas e mensageiros divinos diz Barrola é de nos elevar a esse grau máximo de pureza e santidade ainda nessa existência para que no momento da nossa morte a gente possa fazer essa passagem com desprendimento absoluto, obviamente há graus. nem todos nós vamos conseguir graus máximos absolutos, cada um vai ter o seu grau, por isso que Barrola diz que cada um assumirá, cada alma assumirá a forma que melhor convém a sua imortalidade que for digna da sua morada celestial. Mas Barrola fala que cada um no seu grau irá irradiar luz. Por isso também que Barrola fala naquela mesma, naquele mesmo escrito que são as palavras ocultas, ele fala a luz eu a fiz derramar sobre ti o seu esplendor. Então, essa luz que faz parte da natureza da nossa alma, ela, Barrola, diz, dessa luz irradiada pelas almas depende o progresso do mundo e o adiantamento dos seus povos. Barrola diz que essas almas, dependendo do seu grau, daquilo que nós conseguimos acumular e desenvolver na nossa existência terrena, nós seremos como o fermento que leveda o mundo. Ou seja, qual é o papel do fermento na formulação do pão? Ele entra com uma quantidade mínima, mas é ele que provoca aquela reação na farinha misturada com água para que cresça. E Barrola diz que para tudo deve existir uma força motriz, um princípio animador e a força motriz e o princípio animador desse plano de existência são as almas que se encontram no outro plano. Então, preparem-se, minhas amigas, meus amigos, cada uma e cada um de nós vai ter tarefas a cumprir. Tem um... Isso está no YouTube, mas está em inglês, mas, enfim, para aqueles que sabem inglês, mas, hoje em dia, o YouTube também nos dá a legenda em português. tem uma palestra do ex-membro da Casa Universal de Justiça, Rupert Dunbar, que está no YouTube, onde ele discorre sobre quais são as nossas tarefas no outro plano de existência. Então, quem achou que vai estar deitado numa nuvem tocando harpa por toda a eternidade pode tirar o cavalo da chuva. Nosso querido Fábio certamente não está tocando harpa nem está deitado numa nuvem descansando. Ele tem alguma tarefa. Cada uma e cada um de nós tem uma tarefa. Qual é essa tarefa? O Dalmo está pedindo para eu deixar o link, não vou conseguir fazer isso agora, não, mas, depois que eu parar de falar, eu dou um jeito. Qual é a nossa tarefa? Nós não sabemos, porque a nossa tarefa depende do que nós acumulamos nesse mundo, do que nós conseguimos construir nesse mundo, como qualidades, a construção da nossa alma, as qualidades que nós conseguimos desenvolver na nossa alma. Ele diz que as almas no outro mundo são a força animadora que faz manifestarem-se as artes e as maravilhas do mundo. Vocês já pensaram nisso? Nós podemos ser de acordo com aquilo que nós formos desenvolvendo de qualidades divinas na nossa alma, nós seremos essa força motriz que mexe e promove transformação nesse mundo. Aí, Barolá dá também uma série de condicionantes, né? Ele vai condicionando, ele vai dizendo, olha, isso é o que vocês podem alcançar, mas, para que vocês alcancem isso, Barolá fala, a alma deve ter se permanecido fiel à causa de Deus e se mantido inabalavelmente firme em seu caminho. Claro, são desafios que, para nós, são muito grandes. Nós somos todos humanos, temos todas as nossas dificuldades, temos todas as nossas limitações, né? E o que significa cada um de nós ter ou não se mantido inabalável o caminho, firme no caminho de Deus, fiel à sua causa, né? Isso é Deus que vai julgar, não somos nós que julgamos uns aos outros e nem devemos nos julgar com relação a esse fim, porque Barolá nos deu uma outra chave, né? Ele diz que nós devemos nos avaliar a cada dia. avalia-te a ti mesmo a cada dia, pois a morte sem prenúncio haverá de sobreviver. E aí, como é que você vai poder se avaliar depois de ter feito a passagem para o próximo plano? Notem, amigas e amigos, é só nesse plano que nós podemos nos avaliar. Interessante isso, né? No próximo plano, as condicionantes são totalmente outras. No próximo plano, nós podemos evoluir, Barolá fala também em outros seus escritos, através da misericórdia divina, mas também através das orações daqueles que estão nesse plano. Por isso que esse encontro hoje é tão fundamental? Não só fundamental para lembrarmos do Fábio e lembrarmos do amor que ele tinha pela causa, né? Mas também de através das nossas orações hoje, alimentarmos a alma do Fábio. porque há esses dois caminhos, Barolá fala. O da oração daqueles que estão nesse plano, orando por aqueles que estão no outro plano e também através da misericórdia divina, que aí é outra história, não nos compete avaliar. Por isso fica a dica, saiam pedindo para todo mundo enquanto nós estamos vivos, olha, quando eu morrer, por favor, faz oração por mim e tem que pedir principalmente para os mais jovens, né? porque os mais jovens é que vão ficar, os mais velhos, não adianta pedir para gente muito velha, porque a oração lá, Barolá não menciona como se dá essa intervenção lá, mas ele diz que essa intervenção aqui acontece. Eu já digo para vocês, para as minhas filhas, eu já pedi, olha, orem por mim, não importa para que que seja, só continuo orando depois que eu for embora. Porque é isso que Barolá fala, que é capaz nos dar essa possibilidade dessa evolução. E, por fim, Barolá fala que essas almas, símbolos do desprendimento, têm provido e continuarão a prover o impulso supremo que move o mundo dos seres. Esse mundo é provido por esse impulso, né? Mas, por outro lado, a alma que esteja, tenha feito a sua passagem desse plano para o próximo plano, né? Ela é capaz de iluminar a todos os mundos. Isso também é muito fantástico. Quer dizer, se nós nos prepararmos, se nós nos desenvolvemos, se nós fizermos a nossa parte nessa etapa da nossa vida, que é crucial e única porque, segundo a compreensão Bahá'í, não há volta, né? O crescimento se dá ao longo de todos os mundos de Deus, né? Então, nós nascemos nesse plano e temos a nossa infinita continuidade nos outros planos. Essa é a nossa grande chance, essa é a nossa grande oportunidade. À medida que aumenta a nossa consciência do que vivemos nesse mundo, o nosso papel, a nossa responsabilidade fica cada vez maior para conosco mesmo. É isso, meus amigos. A ideia era fazer um breve relato e resumo daquilo que Barraulá nos traz sobre a vida após a morte, da grandiosidade do que é a vida após a morte e que eu termino com as palavras de Barraulá em palavras ocultas que ele diz por que te ocultas diante desse esplendor? Não devemos nos ocultar, devemos nos preparar para essa próxima etapa da nossa vida e agora que estamos nessa etapa e outros partiram orarmos pelo desenvolvimento espiritual deles para que eles ganhem cada vez uma dimensão maior de serviço continuado no outro mundo para com esse mundo. Obrigado. Muito obrigado, Herade. É sempre um prazer muito grande te ouvir. A gente agradece muito as suas palavras que eu acho que trouxe um bom entendimento para as pessoas acerca dessas características que a fé acredita que existam na outra existência, na outra vida. Nós vamos começar agora a nossa parte devocional e eu só quero colocar dois adentros. primeiro que durante muito tempo o período que o Fábio esteve aqui em Vitória nós às vezes tínhamos reuniões de orações e a gente sempre começava essa reunião de oração com o Léo que é o irmão do Fábio fazendo o Pai Nosso. Então a gente vai começar também com o Léo fazendo o Pai Nosso a seguir a Mônica vai fazer uma oração depois o Luiz Alves vai recitar a epístola de Armado que era uma epístola que o Fábio gostava muito depois dele a Vênus vai fazer oração e depois o Beza vai entoar uma oração em peça. Então eu vou só repetir para vocês anotarem na mente de vocês Léo Mônica Luiz Alves Vênus e Beza muito obrigado e vamos todos ficar em espírito de oração e pedir a Baulá e a Deus pelo progresso da alma do nosso querido Fábio. Pai Nosso que está no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o nosso reino o nosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas levai-nos do mal Amém Suplico-te ó Tu que é a luz do mundo e o Senhor das nações neste momento exato quando as mãos da esperança me segura a orla das vestes de Tua mercê e bondade perdoa Teu servo se elevar a região da Tua proximidade dirigindo suas faces aos esplendores da luz do Teu semblante envolvendo-se para o horizonte da Tua aprovação e aproximando-se do oceano da Tua misericórdia que durante toda a Sua vida Te expressaram louvor e arderam com o fogo do Teu amor por Ti ordena-nos ó Senhor meu Deus tanto depois como antes de Sua morte o que seja próprio de Tua suma bondade e a Céus da misericórdia possam os seres que a Ti acenderam eu Te peço ó meu Senhor recorrer àquele que é o mais sublime companheiro e abrigar-se à sombra do tabernáculo da Tua majestade e do santuário da Tua glória do oceano do Teu perdão esparge sobre ele ó meu Senhor o que os torne dignos de permanecerem por toda a duração da Tua própria soberania dentro do Teu mais excelso reino e Teu domínio supremo potente és Tu para fazer o que te apraz está rolando Ele é o rei o onisciente o sábio Eis que o roxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade com santas e suaves melodias proclamando aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo chamando aqueles que tem fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do generoso aos desprendidos informando da mensagem revelada por Deus o rei o glorioso o incomparável e aos que o amam guiando ao lugar da santidade a esta beleza resplandecente em verdade esta é aquela beleza suprema predita nos livros dos mensageiros por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo mandamento em verdade ele é a árvore da vida que produz os frutos de Deus o excelso o poderoso o grande ó armado dá testemunho de que ele verdadeiramente é Deus e que não há outro Deus senão ele o rei o protetor o incomparável o onipotente e que o seu enviado sob o nome de Ali foi o verdadeiro emissário de Deus a cujos mandamentos nós todos damos nossa quiescência diz ó povos sede obediente às leis de Deus que foram prescritas no Baian pelo glorioso pelo sábio em verdade ele é o rei dos mensageiros e seu livro é o livro máter se apenas o soubesses assim desta prisão o roxinol dirige-vos o seu chamado caberia apenas transmitir esta mensagem clara se alguém quiser que se desvie deste conselho e quem quiser que escolha o caminho ao seu senhor ó povos se negar dizestes os versículos por qual prova tem desacreditado em Deus apresentai-a ó assembleia de falsos por aquele em cuja mão está minha alma não podem nem poderão jamais fazer isso ainda que se unam em apoio mutuo ó armado não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente lembra-te de meus dias durante os teus dias e de minha angústia e meu exílio nessa remota prisão e ser tão constante em meu amor que jamais teu coração vacile ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes e todos no céu e na terra se levantem contra ti ser tu como uma chama de fogo para meus inimigos e um rio de vida eterna para meus amados e não sejas os que duvidam e se pôres atingido por aflições em meu caminho ou humilhado por minha causa nem por isso te perturbes apoia-te em Deus teu Deus e o Senhor de teus pais pois os homens erram nos caminhos da ilusão destituídos de discernimento para ver Deus com seus próprios olhos ou ouvir a sua melodia com seus próprios ouvidos assim é que se nos afiguram como tu também dás testemunho assim suas superstições se tornaram véus entre eles e seus próprios corações afastando-os do caminho de Deus o excelso o grande tem tu certeza de que em verdade quem se afastou desta beleza afastou-se também dos mensageiros do passado e mostra orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade aprende bem esta epístola ó armado entoa durante os teus dias e não te abstenhas disso pois verdadeiramente Deus ordenou a quem entoás a recompensa de cem mártires e um serviço em ambos os mundos esses favores nós te concedemos por generosidade da nossa parte e mercê da nossa presença para que tu sejas dos gratos por Deus se alguém em aflição ou tristeza recetar esta epístola com sinceridade absoluta Deus lhe banirá o desgosto resolverá as dificuldades e removerá as aflições verdadeiramente ele é o misericordioso o compassivo o compassivo louvores a Deus o Senhor de todos os mundos ó meu Deus ó tu que perdoas os pecados tu que concedes dádivas e afastas aflições suplico-te verdadeiramente que perdoes os pecados dos que abandonaram as vestes físicas e ascenderam ao mundo espiritual ó meu Senhor purifica-os das transgressões as tristezas desvanecem-os e transforma sua escuridão em luz permite que entrem no jardim da felicidade se purifiquem com a água mais límpida e no mais sublime monte contemplem teus esplendores a água a água Amém. 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 Bom, queridos amigos, muito obrigado por esse momento especial de orações. Dando seguimento ao nosso programa, a gente costuma também contar um pouco da história do nosso homenageado. Então, eu tenho inscrição de algumas pessoas que fizeram previamente, daqui a pouco eu vou falar e vou dizer mais ou menos o tempo que cada um vai ter para poder falar. Então, eu vou falar sobre o Fábio, vou contar histórias, mas a gente vai começar com o meu grande amigo Léo, que é irmão do Fábio, e que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer desde que o Fábio veio para cá. Então, Léo, a gente está aqui carente de te ouvir de pequenas histórias que você possa contar sobre o nosso querido Fábio. Boa tarde a todos. O áudio está muito baixo, não conseguimos ouvir. Não, ainda está baixo. Não, eu estou te ouvindo bem aqui. Melhorou? Aumenta o teu som, Léo. Melhorou agora? Eu estou ouvindo bem. Eu também estou. Dá para ouvir. Ótimo. Obrigado. Não, não, tranquilo. Vamos voltar. Então, como eu conheci o Paulo, né? O privilégio de conhecer o Paulo na situação. Não saí da dimensão, no caso, da fé barraia, da religião que o meu irmão praticava, ao qual eu não tinha o total entendimento dessa religião, certo? Fiquei muito feliz, honrado em saber que meu irmão era uma pessoa que passara a transmitir a fé. Por isso que, para a família, nós não tínhamos esse entendimento. Por quê? Porque, desde cedo, ele foi um rapaz do mundo. Ele viajou bastante. Ele foi criado do mundo. Saiu bastante. Saiu cedo de vitória. Tem uma história que eu lembro que ele entrou para a fé barraia, porque, acho que mais de 30, 40 anos que ia entrar a barraia, se não me engano. No Jardim da Penha, quando inaugurou lá, a fé barraia. E o Fábio, meu pai, falou assim, não tira meu filho daqui. Não deixe ele sair. E aquilo, eu era melhor, eu não entendia por que meu pai falava aquilo. E hoje eu vejo o sentido no que meu pai falava. Não entendo o significado disso. E, em umas épocas que eu morei com o Fábio, trabalhando, viajando, o que tanto sabe disso? Ou seja, pessoas... Tive uma época em que eu trabalhei com o Fábio, aprendi muito. E via uma virtude nele. Que ele era um cara, uma pessoa de fé. Não demonstrava na minha frente, mas no seu particular, no seu íntimo, na sua paz, ele orava a noite toda. E eu falava, rapaz, como é que você faz isso? Ele, eu gosto. Eu me sinto bem. Eu falei, então, eu acho que o nosso pai tinha razão. Que bom que você encontrou uma identidade na sua vida. Que bom que depois você está fazendo algo para você e transmitindo para as pessoas. Essa é uma das virtudes, até porque ele saiu de casa muito cedo. Foi trabalhar fora, morou em vários estados, várias cidades. Então, eu não tive esse convívio, foi mais de 25 anos, fora do Fábio. Quando ele veio, nós ficamos rindo. Quando ele veio para Vitória, na casa do Paulo, ficava rindo. E contando o caso da vida dele. E aí, a gente comentava, a gente falava, Fábio, como é que você conseguiu vencer na vida, fazendo coisas que a gente não acreditava que você conseguiria fazer? E uma dessas coisas, que eu falei para o Paulo, que ele estava em Manaus, uma fábrica, e desceu em São Paulo, na rodoviária do Tietê, de ônibus, e para impressionar os donos das empresas, para dar credibilidade a ele, para ser um fornecedor dele, o que ele fazia? Ele ia para o terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, colocava o pé, tomava um banho, chegava de ônibus, botava um terno, gravata, todo bonito, e ia para o saguão do melhor hotel de São Paulo. Na época, era o Meridiem. E, de lá, ele ligava para o grupo Bast, que era um dos proprietários da empresa, que eu fornecia a matéria-prima para ir para Manaus, e ele ligava, meu amigo, aqui é o Fábio Marçal, de Manaus, eu já estou em São Paulo, tem como você me mandar alguém me buscar aqui, para ir na sua empresa? De repente, não, aparece um carro preto, um sofé, vamos, Fábio, vamos para a empresa. E, assim, ele conseguiu galgar o caminho dele, com instituialidade, com virtude, e eu chamava ele, brincado, na época eu falava, rapaz, você é um bombril, mil e uma utilidades. Agradou a várias pessoas? Sim. Agradou, desagradou a as outras? Sim. Como qualquer um dos nossos. Então, acho que a vida nos ensina isso. A passagem aqui, nós estamos de passagem. E eu acho que o mais importante de tudo, que eu aprendi, nesse breve momento que eu estive aqui com ele, Paulo, em sua companhia, vi que ele foi determinado, e vi que ele tinha esperança, e vi que ele tinha fé. E o que eu posso falar dele? Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Léo. Muito obrigado. E, nas pessoas que estão inscritas aqui, a gente gostaria de... Não é colocar um tempo, limite, mas colocar no sentido de otimizar as palavras, não é? E eu tenho aqui uma sequência, e o primeiro é o Luiz Alves, que vai falar algumas palavras acerca disso. Eu também vou dizer para vocês que, logo após, eu vou falar o nome das pessoas que se inscreveram previamente, e depois a gente vai encerrar o programa e vai abrir para quem quiser falar. Tem pessoas que levantaram a mão, mas, como o programa exige, eu não posso passar a palavra agora. Então, a gente tem Luiz Alves, Ubeza, Dona Filinha, Zargan, Dalmo, e depois eu, tá bom? E aí, a gente depois abre para as pessoas falarem. Se puderem falar em cinco minutos, a gente agradece bastante. Então, Luiz Alves, por favor. É José Alves, mas tudo está tranquilo. Não preocupe. Está difícil para mim hoje. Uma alegria, uma alegria, meus amigos, estar com vocês hoje aqui, olhando a tela, eu vejo o rosto de tantos amigos a quem o Fábio tinha muito amor. Muito amor a todos vocês, não conheço todos, mas todos que vejo aqui, ele mencionava com muito amor, com muito carinho, desde que conheceu a fé em Vitória e a formação que ele teve. Então, o amor dele por esses amigos era algo que marcava, e marcava também o amor que ele expressava por Barra Aulá. E ele dizia que foi algo que ele aprendeu com a dona Tuba. Ele tinha muito carinho por dona Tuba, a senhor Raze, dona Gui, especialmente, mas com dona Tuba, ela falou, faça a oração para seu amor por Barra Aulá aumentar. Ele fazia orações para que o amor dele sempre aumentasse por Barra Aulá, e ele tinha um profundo amor por Barra Aulá. Uma característica especial do Fábio era a generosidade dele. Ele tinha um espírito generoso e ele estava pronto para se entregar e se desapegar para a fé. E, seguramente, nós aprendemos isso com ele, e a gente com certeza sabe que isso está tendo um resultado muito especial para ele. Que, seguramente, Deus, que não fica devendo nada para nós, está sendo generoso com ele nesse novo plano que ele está. Eu encerro as minhas palavras aqui agradecendo muito a comunidade de Vitória que recebeu de volta o Fábio nos seus últimos dias e ao Paulo Perim que o acolheu da forma como acolheu e promoveu as reuniões de oração para o conforto dele. Por último, ficou minha alegria de ver que o Fábio, enfrentando a dor que enfrentava, a provação que era a doença, ele conseguiu manter firme na fé, manter constante e planejar esse momento que nós estamos vivendo hoje. Ele fez contato conosco aqui em Goiânia e pediu você falaria numa reunião em minha memória? Claro que eu falaria, Fábio, claro que eu falaria. E uma pessoa que no momento que vivia tão turbulento ter essa tranquilidade de fazer esse planejamento, eu gostaria de, quando for minha hora, também chegar assim. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, querido. Desculpa trocar o nome, hoje está um dia difícil. Beza, querido, a você. Eu conheço o Fábio uma faz filha toda, 30 anos, não sei quanto tempo. Aí, no início, eu pensei muito falador, muito fanfarrão. A impressão que dava e que ele ganhava as conversas no cansaço. Ele tinha um estilo próprio, todos conhecem ele. Aí, mas, na verdade, nossa amizade perdurou todo esse tempo, sabe? Aí, virou, não mais que amizade, era uma irmandade. Eu tinha uma pressão muito grande para ele. Eu gostava muito dele, não muito das muitas coisas que ele tinha. Eu odeiava ele fumando cigarro. Quando eu viajava com ele, eu ficava cheirando cigarro, direto. Eu falava ele. A melhor coisa que aconteceu quando ele parou de fumar. e que não adiantou muito depois para antes, mas ele é uma pessoa difícil. As pessoas que conhecem aqui, acho que todos conhecem ele, mas o que eu posso dizer, nele eu via alguma coisa realmente diferente. Ele não tinha salam aleik na vida. Ele não tinha meias palavras, sabe? Ele era muito intenso em tudo aquilo que ele fazia. Barrola disse que ele adora as três virtudes nas pessoas, não? Que ele, Fábio tinha essas três virtudes. Ele era semirradiante, tá? E ele ia com uma determinação assim, incomum para terminar aquilo que ele iniciava. então, ele tinha realmente uma pessoa espiritual nesse sentido. Ele dava muito margem para ser julgado porque ele não era muito assim, como chamar, socialmente com arrependimento dos jeitos dele, mas nele via bastante espiritualidade. Era uma coisa assim e uma coisa, uma certeza que eu tive agora nos dias finais que eu conversei com ele quando nos despedimos em São Paulo antes dele para a vitória, que eu tinha certeza que ele era querido por Bahá'u'llá. Ele era querido por Bahá'u'llá. Ele era, ele era, sabe, tinha alguma coisa por alguma razão que a gente não sabe se brincarmos com isso, era favorecido. Fábio era favorecido de Bahá'u'llá a ter jeito, maneira que ele foi embora, foi uma prova para mim, que isso aqui eu falava que é um privilégio de uma pessoa poder se preparar para ir embora daquele jeito a todos os minutos, sabe, é inexplicável, a gente não sabe, estamos vivos, vivendo a vida, indo, vindo e tal, a gente nem sabe o que está fazendo dessa vida e vamos embora sem saber de nada, mas de vez em quando há umas manifestações de algo diferente e Fábio era isso aí, Fábio era um destaque, destaque em tudo que ele fazia e, enfim, ele foi dessa maneira, maneira boa, foi muito, muito legal isso aqui, e ainda, olha, tudo isso que está acontecendo, as pessoas realmente, como João vez falou, essa comunidade Vitória, Paulo, nossa, é especial, ele foi favorecido, sempre foi favorecido, é um cara de sorte, está bem, me encerro. Obrigado, querido, muito obrigado. Na sequência, filhinha, por favor. Boa tarde a todos, infelizmente, eu não conheci o querido Fábio, pessoalmente não, mas, eu via sempre nas reuniões, reuniões devocionais, que o Márcio Miranda fazia em Belo Horizonte, ele estava sempre junto, nessas RDs, assim que eu conhecia, como estou vendo vocês aqui, muitos eu não conheço. Então, aí quando ele veio para a casa do Paulo, ficou na casa do Paulo, então ele ficou assim, participando de todas as nossas reuniões aqui, e toda vez que tinha reunião, eu já estava com o endereço dele, o contato dele, aí eu sempre avisava, reunião com o pessoal de Bauru, São Paulo, reunião aqui com o pessoal de Ilavelha e tal, e ele sempre entrava nas reuniões, e eu gosto muito de entoar a oração de cura, e ele andou ouvindo, então teve um dia que ele mandou para mim um áudio, para mim entoar a oração de cura, ele gostava muito, que eu entoava bem, ele gostava muito, que eu fizesse um vídeo e enviasse para ele, eu fiz o vídeo entoando, a oração de cura sempre veio para ele, sempre ouvi, então, aí quando, aí nós fomos acompanhando, sempre estavam nas reuniões e tal, aí a voz dele já estava melhorando, aí teve um dia que eu falei, ô Fábio, sua voz já está bem mais forte que ele antigamente, antes, anteriormente, é um problema assim, ele fazia oração, ele até fechava a janela e tal, a gente não ouvia, tinha que aumentar bem o som aqui para ouvir um pouquinho, para longe, mas depois melhorou, tomou força, eu achei, queria até estar curado, falei, ô Fábio, sua voz está melhorando, está forte, que bom, estou feliz, que bom, beleza, aí quando chegou um tempo, ele foi para o hospital, aí o Paulo Peri mandou mensagem para a gente, então, você mandou mensagem, o Fábio está internado e tal, aí eu mandei perguntar, ô Fábio, a gente se encontra em contato também, aí, ô Fábio, por que você foi para o hospital? Estava falando o quê? Pegou Covid e tal? Não, eu tenho problema, né, de câncer assim, sabe e tal, piorou a situação, aí foi para o hospital, não voltou mais, né? Aí, quando chegou um dia, o Paulo sempre, eu sempre nos reuniões de Paulo e tal, aí o Paulo falou que ele estava internado e que era para a gente fazer oração e tudo mais, e estava muito ruim, aí o Paulo já foi dando a dica, já que ele tinha pouco tempo de vida, e no dia que ele estava lá internado, o filho dele, ele não sabia que ele tinha filho, o filho dele estava perto da cama dele, aí o Léo, né, o irmão, estava lá, aí o Paulo falou, coloca o fone no ouvido do Fábio, ele falou para ele ouvir as orações que nós estamos fazendo aqui para ele, aí ele ouviu, eu falei, né, ô Fábio, eu estou fazendo oração aqui para você, toda noite eu faço, de manhã e de noite eu faço oração para você, beleza, aí, quando chegou na hora de eu fazer oração, aí eu entoei a oração que ele gostava muito, né, oração de cura, então, ia ser arrasada depois, porque eu fiz oração, depois que terminou a oração, ele ouviu tudo, depois que eu terminei a oração, eu tenho as almofadas aqui na poltrona, e uma delas caiu, caiu, fez aquele bafafafafaf, aí eu olhei para trás assim, se tivesse esse vídeo aí, vocês vão ver, eu olhei, eu olho para trás, aí senti um cheiro de perfume, aí eu pensei, oh meu Deus, oh meu Deus, será? pensei assim, e foi exatamente nesse horário que ele faleceu, nossa, eu não esqueço jamais, não esqueço jamais desse episódio, nossa mãe, Aí depois o Paulo mandou dizer que tinha aparecido e tal. Ele faleceu ouvindo a oração que ele mais gostava, que o nome é miniatura. Muito obrigado, querida. Obrigado, querida. Zargan? Boa tarde. Todos me ouvem bem? Sim. Obrigado. É, olha, é tão difícil, parece fácil, mas é tão difícil falar do querido Fábio. Ele era um dos meus melhores amigos, sem dúvida nenhuma. Conheci o Fábio ainda adolescente, com 14 anos de idade, e foi na reunião, uma conferência de ensino em Campo Grande, Maduro do Sul. Estou vendo o querido Paulo Campos aí. Foi na mesma época, teve, quer dizer, houve uma leva de pessoas do Brasil inteiro para fazerem o ensino em Campo Grande. e o Fábio é um pouco mais velho que eu. Então, ele esteve lá e a gente se conheceu, realmente foi um amor à primeira vista. E ele realmente tinha um espírito de servir a causa em Domazio. e eu lembro que logo durante a conferência foi decidido e conversar com o prefeito de Campo Grande sobre a fé, para também pegar autorização para fazer algumas atividades nos órgãos públicos e tal. E o Fábio foi escolhido pelo comitê na época e a Assembleia Local e ser uma das pessoas que iria para essa reunião com o prefeito. E foi super bem sucedido e as autorizações para todas as atividades foram dadas. Aí a gente tinha alugado um local para ser a sede barraia provisória. Na realidade, era uma casa do meu pai. E aí todos os barrais estavam lá, os jovens, e todo dia, a gente tinha feito uma grande amizade com os jovens, todo dia a gente estava junto. Acho que o Paulo lembra disso, não é, Paulo? E aí de lá a gente combinava para alguns bairros longe, uma delas era Moreninha, acho que o Paulo deve conhecer, que era o maior bairro da cidade. e a gente ia para lá com poucos recursos, aquela coisa toda que a gente sabe, levava água mineral para a gente tomar, ficava o dia inteiro visitando as pessoas. Mas o espírito que pairava nessa campanha era maravilhoso. Depois o Fábio resolveu vir morar em Campo Grande. Na época, ele tinha a esposa dele, depois tinham os dois filhos, e eu conheci esses meninos bem pequenininhos, é uma pena que eu não estou vendo o Fabinho aí. Foi maravilhoso. E meu pai depois tinha uma loja, todo, quando ele estava em Campo Grande, praticamente sempre ele tinha alugado uma casa próximo de lá, quase todo dia ele ia lá. E assim, meu pai também tinha adotado o Fábio como filho. Então ele sempre ia lá, e era um amor incrível, né? E a gente, e ele era meu irmão mais velho, e a gente sempre estava feliz com as coisas. Tanto é que toda vez que ele viajava, ele falava assim, Zargão, fica lá para cuidar da minha casa, para não ficar só e tal. Depois ele foi embora de lá, e bom, eu também fui, e a gente acabou se encontrando sempre nas conferências, em Toltanier, em outros lugares. Mas o último que eu lembro que eu encontrei com ele pessoalmente foi na ascensão, no Bicentanário de Barral, lá em Brasília. E foi assim, maravilhoso, sabe? A gente ficou, teve um abraço, acho que de dois, três minutos aí, e a gente se falou muito. E numa das reuniões que a querida dona Filinha estava falando, as reuniões emocionais que o querido Márcio, de Belo Horizonte, que está aí também na reunião, sempre estava fazendo, aí o Fábio me encontrou novamente, a gente trocou o telefone, começou a conversar, e sempre pediu, pede para o teu pai, tua mãe entrar nas reuniões. Só que assim, pela dificuldade da tecnologia, pela idade deles e tal, eles nunca entraram, porque eu não estava mais morando lá com eles. E, enfim, quando eu soube da doença, eu fiquei realmente muito triste. Isso era, eu vou já encerrar, viu, Paulo? Para não demorar muito. E eu lembro que eu falei durante dez minutos, no particular, com ele, quando ele me falou o que estava acontecendo com ele, e os papéis se inverteram, porque, em vez de eu consolá-lo, de eu dar palavras de força, ele começou a falar, e aí, bom, eu sou bastante emotivo para quem me conhece, as lágrimas foram descendo, e ele começou a me consolar. Falei, Zargan, eu estou bem, estou tranquilo, o que for a vontade de Barão lá vai ser, e não se preocupe e tal. Falei, olha, todos os dias eu vou estar fazendo epístolo de armado para você, mas, bom, enfim, ele me consolou, eu tenho os áudios dele até hoje comigo, guardados, são memórias maravilhosas, todos os dias, nas minhas orações, eu lembro dele, e é incrível como ele está presente, sempre está comigo. Mas eu queria também, assim, como o querido Zé Alves falou, queria agradecer demais, o nosso querido Paulo Perin, que cuidou tanto dele, que foi uma peça fundamental, deu aquele amor, aquele calor que só um irmão pode dar. então, um beijo para vocês, muito obrigado. Obrigado a vocês, Arcan, Dalmo, você, querido. Obrigado. É muito crescente, porque eu estou concentrado nas histórias, que os amigos estão cantando, e eu convivi com o Fábio muitos anos. Se você puder abrir sua câmera, se quer melhor. Ela está com problema, ela abre e fecha, mas, ok. Então, eu convivi com o Fábio muitos anos, e eu entrei na fé por vinte e poucos anos, vinte e um, vinte e dois. Foi nessa época que eu conheci o Fábio, aqui em Goiânia. Sabemos a importância de pessoas que são firmes na fé para contribuir no aprofundamento. Hoje nós temos o Instituto, o Fábio, como eu convivia muito com ele nas reuniões das instituições, ele demonstrava um amor fora do normal, fora do comum. Eu lembro de um amigo nosso, chamado José Gonçalves, era um senhor muito humilde, era borracheiro, ele conheceu a fé barraia em Campinas. E ele olhava para os barrais, que tinha muita espiritualidade, ele conseguia ver uma aula. Então, a senhora que eu não conheci, Margot Wall, toda vez que ele via essa pessoa, ele a enxergava como se fosse um anjo. Isso era na visão dele. Então, essa capacidade do senhor José Gonçalves de conseguir ver esses seres que são tão iluminados por dentro, independente das suas características, dos seus problemas, mas conseguia ver essa espiritualidade. E o Fábio realmente era algo muito diferente. Eu nunca consegui exatamente olhar para as minhas chamas, para o dia a dia, das suas necessidades, do seu trabalho, do seu corre-corre, e das dificuldades que ele tinha. Conheci o Fábio com uma máquina num barracão caindo aos pedaços. Em outra época, eu conheci o Fábio num galpão com 10 mil metros quadrados em São Paulo. Então, ele tinha esses extremos, ele vivia nesses extremos, na hora com muita abundância, na hora com extrema dificuldade. Mas, tinha uma coisa diferente nele. Era o amor para o Barro Lá, que era algo assim, era impressionante. Então, assim, ele, quando falava de Barro Lá, ele olhava nossos olhos. querendo expressar o tamanho do amor que ele sentia para o Barro Lá. Ele chegava para mim, você conhece o grau do Barro Lá? Você sabe qual é a posição do Barro Lá? Você entende a posição do Barro Lá? Várias vezes, ele chegava para mim e fazia essa pergunta para mim. Então, e aquilo, assim, eu ficava impressionado. Então, eu era obrigado a ler Rompedores da Vorada três, quatro vezes, até aprender os nomes de todos, nomes em peças, porque eu queria entender que amor é aquele que ele manifestava. Muito diferente, muito diferente de um amor simplesmente falar eu gosto, eu amo. Mas, ele sabia exatamente transmitir isso. E é uma pessoa extremamente generosa. Uma das maiores lições que eu recebi de Fábio foi que nós tínhamos uns jovens aqui com problema com droga. Ele mal conhecia esse jovem, a Assembleia falou assim, ah, não, e ele fazia parte da Assembleia. Problema com droga, com polícia, e era um jovem na informação. Ele simplesmente pegou esse jovem e levou para dentro da fábrica dele, foi ser motorista lá, carregar os produtos. Você vê a transformação desses meninos, porque a gente não tinha esperança, era um barrai, mas não tinha, assim, muita esperança porque droga é uma coisa terrível. Ele pegou, carregou esse menino, levou para dentro da sua fábrica. Eu não sei o que o Fábio fez com ele, mas esse rapaz hoje tem família, tem filhos, vive uma vida digna. Ele só saiu da fábrica do Fábio, ou foi por mudança, ou foi porque ele arranjou um outro emprego muito melhor. Então, assim, são várias passagens, são várias coisas que eu queria tentar lembrar, passar para vocês. E eu fico feliz aqui de ver os relatos. Entendo que eu não ouvi direito o que o Léo falou sobre a questão do pai dele, do pai do Léo, sobre a questão do... quando deixou o Fábio lá na... com a comunidade de barrai. Isso, para mim, foi muito importante. eu tive uma dificuldade terrível, né? De entrar na fé por causa da família católica, extremamente católica. Então, sim, eu passei por essas dificuldades. E o Fábio, ele conseguia, assim, de alguma forma, mostrar para nós o quão independente nós somos. Quanto que nós podemos receber a força e o poder de Barrolar para mudar as coisas. Sair do zero e do nada você poder construir algo. e ele sempre falava que era esse amor, essa fé que ele queria que estava em Barrolar. Obrigado, amigos. Obrigado a você, Dalmo. Amigos, agora é a minha vez, né? De poder falar algumas coisas. E eu queria contar rapidamente os momentos, assim, em que a gente teve uma convivência, eu e o Fábio, né? o Fábio tornou-se Barraia aqui em Vitória e ainda adolescente, na mesma época que eu também era Barraia e adolescente. Então, eu conheci o Fábio já ou durante esse tempo. Só que eu fiquei 40 anos sem ver o Fábio. Depois disso, eu fui como pioneiro para Portugal, fiz outras coisas, tal, não sei o quê. porque um dia eu estava numa reunião de orações que a gente faz na quarta-feira, por um acaso eu queria convidar vocês, porque na quarta-feira que vem agora, às oito horas, a gente fará especialmente para o Fábio. E eu durmo cedo. No outro dia de manhã eu vi, o Fábio estava aparecendo nessas reuniões, eu vi um recado do Fábio que precisava falar comigo. Aí eu mandei e falei, Fábio, a hora que você quiser pode chamar. Aí ele me chamou, a gente começou a conversar, e eu sempre gosto muito de brincar. Aí o Fábio virou para mim e falou assim, Paulo, o que você pensa acerca do suicídio? Eu falei, de quem? Meu ou seu? Porque se for seu, você resolve, mas se for meu, eu não quero não. Mas brincando e tal, eu falei, mas sabe, por que você está falando isso? Ele falou assim, Paulo, porque eu estou com diagnóstico de câncer do pulmão e o médico me deu dois meses de vida. Eu falei, Fábio, querido, quem é esse médico para falar isso? Porque, na verdade, só Barra Ola, só Deus, é que pode dizer a hora da nossa morte. Não é? E o que está acontecendo? Ele falou que estava com dificuldade e tal, não sei o quê, e eu, não acredite, não é porque eu sou uma boa pessoa, é porque eu sou Barrai. Eu tento ser Barrai, sou Barrai, não, eu tento. não é? E, às vezes, às vezes, a gente tem a oportunidade de poder fazer um serviço, às vezes. Às vezes, a gente pensa assim, o que é Abdu Barra Faria? E a gente não consegue. Mas, nesse dia, eu pensei, o que é Abdu Barra Faria? Aí, eu falei, Fábio, vem para cá. Pega avião, vem para cá. Ele falou, Paulo, não tem como ir. Eu falei, não se preocupa, eu vou agora, arranjar uma passagem e você vai vir. Eu fui na internet, e disse, você tem que prestar atenção, porque é tanto milagre de Barro Ola, tanta coisa que foi feita para que Fábio viesse para cá que impressiona a gente. Eu fui, olhei na internet, tinha uma passagem de pontos que eu tinha da Latam por 18 mil pontos. Eu falei, olha, está ótimo. Fui lá, tentei comprar, não consegui comprar de jeito nenhum. Aí, eu peguei, liguei para a Latam. A mulher falou, não, aqui você pode comprar, você tem que pagar 60 reais, só que aqui são 60 mil milhas. Eu falei, espera um pouco, senhora, por favor. Aí, eu fui lá, entrei de novo e achei uma passagem por 3 mil milhas. Eu falei, nossa, fantástico. Isso era uma sexta-feira. Eu falei, Fábio, você pode vir na terça? Ele falou, posso. Falei, beleza, estou comprando a passagem, mandando para você, dá um jeito de chegar até Guarulhos, não é? Quando você chegar em Guarulhos, você vai embarcar. Terça-feira à tarde, Fábio liga para mim e fala assim, Paulo, você comprou passagem para ontem. Eu falei, não, está aqui, terça-feira, terça-feira é hoje. Não, Paulo, para ontem. Aí eu fui falar com a senhora do balcão da Latam. Ela falou, não, meu senhor, o senhor comprou passagem para outubro, por isso que foi tão barato. Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não é? Aí eu falei, Fábio, tenta conversar com ela, vou também tentar conversar e vou tentar arranjar um jeito aqui. Passou 15 minutos, Fábio mandou para mim a foto do cartão de embarque dele. A senhora simplesmente deixou ele embarcar, sem cobrar um centavo, sem cobrar nada, ele embarcou para Vitória. Chegou aqui em Vitória, o Léo foi buscá-lo no aeroporto, que aí eu tive a oportunidade de conhecer o Léo, não é? E aí a gente começou na grande campanha de conseguir arranjar um médico para o Fábio, porque, infelizmente, ele estava sem plano de saúde e a gente sabe como é difícil essas coisas. E aí, eu pedia vários amigos, várias pessoas. Um dia eu cheguei em casa, o Fábio estava muito triste. Eu falei, por que você está tão triste, Fábio? Ele falou, Paulo, eu não consigo um médico, um médico que me atenda. Eu falei, Fábio, a gente já tentou tudo. A única coisa que a gente pode fazer agora é convidar os amigos para fazer uma reunião de oração. E vamos fazer nove dias de pessoas de armada, para que você consiga o médico. A gente convocou uns amigos, João Alves, várias pessoas que estão aqui participaram disso, não é? E a gente começou, então, essa oração. No primeiro dia que a gente começou, no outro dia de manhã, já tinha uma consulta marcada para o Fábio. E nove dias depois, ele começou a fazer uma série de exames, biópsia, tudo o que era necessário para que pudesse seguir o tratamento dele. e eu me lembro que a gente, como qualquer pessoa que está enfrentando uma doença grave, às vezes tinha suas dificuldades, como eu tenho, como qualquer uma pessoa tem. E ele vinha para mim e falava assim, Paulo, eu estou com muita dor. Eu falei, tá bom, Fábio, o que você quer que eu faça? Entendeu? Porque não tem jeito. Dor é dor. A gente vai, não tem como, né? A gente vai, vai ter que passar mesmo. E o Fábio tinha uma coisa, ele realmente pedia, porque eu fui ao médico várias vezes com ele. Ele chegou a pedir ao médico dele que ele não queria sentir dor. E isso que vocês falaram, o tempo todo que Fábio estava lá em casa, eu ficava pensando, o que eu tenho para aprender com o Fábio? O que eu tenho para aprender com o Fábio? Porque sempre a gente tem muita coisa para aprender com os outros. E era o amor a barra o lá. O amor que esse menino tinha a barra o lá era uma coisa, para mim, invejável. Entendeu? Porque ele tinha realmente isso no coração dele de uma forma muito forte, não é? Que me contagiava, me ajudava. Então, geralmente, todos os dias a gente sentava junto, fazia a epístola de armado. Às vezes, a voz dele não conseguia, então eu fazia a epístola toda, não é? E aí, as coisas começaram. Bom, lembra-se que ele só tinha dois meses, não é? Ele chegou aqui em julho e faleceu em fevereiro. Então, ele ficou sete meses aqui, sendo amparado pela família, não é? Pela comunidade. E, a segunda, a penúltima vez que ele esteve no hospital, ele ligou para mim, queria sair e falou, Paulo, eu estou indo para casa, para a minha casa. Eu falei, Fábio, eu estou com Covid, eu estava com Covid, então eu não pude recebê-lo. não é? E aí, ele foi, então, para a casa da Denise, que é a irmã dele, maravilhosa, com quem ele costumava ficar, não é? E aí, quando o Fábio falou assim para mim, Paulo, o médico mandou eu ficar nos cuidados paliativos, você sabe o que é isso? Eu falei, não, Fábio, pergunta para ele, entendeu? O que é cuidados paliativos, que eu não queria falar para ele, não é? E aí, beleza, eu peguei, então, a gente decidiu, então, fazer uma reunião, novamente, convocar os amigos para a gente fazer reunião de orações para Fábio, para que Deus abençoasse ele e para que ele pudesse ser acompanhado, não é? E não tivesse que passar por tanta dor, tantas coisas. Eu tive o privilégio de, na sexta-feira, poder ter ido visitá-lo, já estava livre da Covid, então, eu cheguei lá, estava o Léo e estava o Fabinho, não é? Eu cheguei um pouco antes, por acaso, e depois, no sábado, a gente estava fazendo orações, e neste sábado, é muito importante isso, a comunidade, veio bastante pessoas para essa reunião de oração, no sábado, e nós fizemos orações, o Léo sempre começava com o Pai Nosso, não é? E, nesse dia, quando a gente estava terminando as orações, a gente pensou assim, gente, vamos colocar e a Laura Mostarós, que o Fábio gostava muito, para tocar, e vamos pedir a Deus que mande uma hoste dos seus anjos para acompanhar Fábio. Isso foi por volta de quase nove da noite, às nove e meia da noite daquele dia, Fábio fez o passamento dele. Então, o que a gente viu foi só milagre de Deus, um atrás do outro, protegendo o Fábio, não é? E eu acho que é muito importante que a gente pense, o Fábio me ensinou duas coisas muito legais, ele falava assim, Paulo, a gente é baixo clero, eu não sei se eles devem ter brincado com vocês sobre isso, não é? Ele falava assim, a gente é baixo clero, a gente não precisa preocupar muito, porque a Laura vai perdoar a gente. E outra coisa que ele tinha, ele falava assim para mim, Paulo, eu sou barrai nativo. Eu falei, o que isso quer dizer, Fábio? Que eu vou chegar para a Barrola e falar, olha, eu me declarei barrai, eu não nasci em família barrai. Eu falei, meu Deus, você está arranjando um 7-1 para jogar em cima de Deus. Se você for o primeiro que eu, se funcionar, joga para mim também. Entendeu? Então eu tenho certeza que o nosso querido Fábio está lá, já jogou um bom 7-1 e que, se Deus quiser, vai nos amparar e nos ajudar. Eu, encerrando a minha fala também, peço, agradeço muito a presença de todos vocês e a partir desse momento a gente abre para quem desejar fazer algum comentário, falar alguma coisa, é só levantar a mão ou abrir o microfone. E eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de falar também, que especialmente o Fábio, Léo, desculpa, Léo, e a Denise, que são irmãos do Fábio, foram dois anjos durante esse processo todo, da vinda para o Fábio para cá e do passamento dele. Quero agradecer muito aos dois, acho que a gente criou uma amizade, se Deus quiser, por muito tempo. Susan, por favor. Olá para todos, olá, Léo, Denise, acho que não está aqui, os amigos da comunidade Bahá e Alá Ruafá. Eu só queria falar uma coisa, quando meu sobrinho faleceu, eu gosto de falar isso, eu estava ouvindo assim, duas pessoas conversando e um falou para o outro, falou assim, você acha que a voz foi para onde? Aí, porque a gente sempre fica com essas coisas que você falou, né, Paulo, onde é que a gente vai? Vamos peixar com Bahá-Ulá, vamos exigir nossos direitos. Então, um deles falou para o outro, falou que o Ali, irmão Ali, genro de Muhammad, falou que a gente vai para onde as pessoas falam da gente. Eu acredito que aqui, todos que estamos aqui reunidos para esse tributo de querido Fábio, todos lembramos dele com amor. Realmente, quando eu casei que vim aqui, que eram os dois Paulos, né, Saraiva, Campos e Fábio, éramos três cavaleiros unidos o tempo todo e o Fábio sempre alegre e nunca com desrespeito, sempre com respeito. Então, que Deus abençoe ele, com certeza a família dele é abençoada por ele e eu queria mandar agradecimento muito para o querido Paulo, que fez tanta coisa para ele também. Olha, se eu morrer, eu queria ter alguém como Paulo para fazer tributo para mim. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, Sussa. Mônica pediu para falar. Mônica, se você puder abrir a sua câmera. Abrir. Ótimo. Bom, eu sou vizinha de Paulo, há muitos anos, e nós recebemos um presente que foi a chegada do Fábio na casa do Paulo. Nós é porque tem a Rosane, a Rose, que é uma mãe de todo mundo, né, Paulo? E que hoje precisa ser muito cuidada também. Mas falar de Paulo é falar de luz. Mas uma luz que não é um cometa, porque o cometa, no radical de sua palavra, ele passa. O Fábio foi uma estrela que ficou em nossos corações. Eu estou falando isso baseado em três religiões, né, e um dos princípios da fé Bahá'í, que é a unicidade das religiões. E nós, o Fábio, conseguiu nos unir todos os domingos, numa hora dez, mais ou menos, dezoito e trinta, em reuniões dominicais, em reuniões dominicais, e onde recitávamos a epístola de cura, que muitas vezes ele não conseguia falar, pela dificuldade dele de falar. Mas eu quero deixar o testemunho aqui, de fé, de como ele, até o final dos seus dias, ele foi um professor. Ele nos ensinou o tempo inteiro. Ele nos falou da fé Bahá'í o tempo inteiro. Ele nos engrandeceu a nossa alma o tempo inteiro. Então, eu acho importante pra vocês, e pra mim, isso também, muito pra mim, isso me emociona, me toca, né, de sentir o Fábio, a presença do Fábio, né, a Rosane, a Rosi, não pôde participar, por motivos de saúde, mas de gratidão, Paulo, gratidão a você, pelo acolhimento, né, do Fábio, né, seu irmão de fé, mas gratidão por você, ser o ser humano que você é, né, de ter feito tudo isso, e os milagres que Barro Alá foram fazendo, ajeitando a caminhada do Fábio. Eu tive a oportunidade de participar, convidado por você, por todos esses momentos de reunião, no começo e no final, e o Fábio se tornou um grande amigo. A ponto de, quando ele foi pro hospital pela última vez, ele se comunicou, dizendo que ele ia parar de sentir dor. E foi assim que a gente vibrou, pra que ele parasse de sentir dor. E eu tenho certeza de que, onde quer que ele esteja, ele está abençoando a família dele, a você, Paulo, e a toda a comunidade, Bahá, né, de Vitória e de todo mundo, né, que esteve com ele, nessa, na caminhada dele como Barrai, e principalmente nesses últimos momentos, né, que eram dois meses e viraram sete, né, porque só Deus é que sabe o tempo, né, da gente. Enfim, mas assim, agradecer, o Fábio foi um grande professor até o final, divulgando a fé e os ensinamentos Barrai. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, Mônica. Eu fico, assim, feliz, gostaria de fazer um adendo muito rápido, que durante muitos anos, não sei quantos anos, talvez 30 anos, eu fui vizinho da Rose, que a Mônica cita aqui, e foi o Fábio que mais ensinou a fé pra ela. Então, ela conheceu, de fato, a fé Barrai através do Fábio. Pra vocês verem quanto que foi importante essa passagem do Fábio aqui em Vitória. Então, querido André, eu acho que a André Gariani pediu pra falar. Ah, só pra reafirmar, continuamos nos reunindo aos domingos, e recitando a epístola de cura. Isso mesmo. André? Boa noite, amigos. Boa noite, Paulo. Só queria compartilhar com vocês um fato que eu achei bem interessante do Fábio, que mostra o quanto que ele já estava, já estava preparado pra passagem dele. André, você pode abrir sua câmera, por favor? Posso, sim. Obrigado. Só pra compartilhar mesmo esse fato, exemplificando como que o Fábio já estava, já estava assim, preparado pra passagem dele, e já num estágio de, de desapego realmente do, desse mundo físico, né, que ele já estava, todos os pensamentos e energias dele focado pra passagem dele, né, e o exemplo que eu tenho é que é o seguinte, em novembro, foi, teve o evento na Terra Santa, né, da celebração do centenário da ascensão de Abdul Bahá, que eu tive o privilégio de poder, de poder ir participar, como representante, né, de um conselho regional. E aí, eu fiz um, fiz um comunicado, né, oferecendo aos amigos orações pra fazer nos santuários sagrados. Primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem foi o Fábio. Me mandou mensagem, né, falando assim, André, você vai mesmo fazer orações nos santuários pra quem pedir e tal? Falei, claro, amigo. Ele, nossa, eu vou querer pedir pra você fazer uma oração pra mim, por favor, eu ficarei muito grato. Aí eu falei pra ele bem assim, falei, claro, amigo, fica super tranquilo, vou ficar muito feliz em orar pra você, pela sua saúde, pela sua recuperação. Aí ele falou, não, não, não é isso que eu quero pedir, não. Eu quero que você peça, suplique ao mestre que perdoe as minhas faltas, perdoe os meus pecados no caminho do serviço dele, que ele me aceite. Aí eu achei isso, achei isso muito bonito, né, profundo. O quanto que ele já tava realmente desapegado desse mundo, já tava preparado pra passagem dele. E aí foi essa, foi exatamente isso que eu fiz lá, então, no santuário. eu tive a oportunidade de fazer essa oração a pedido dele. E tenho certeza que Barra Olab do Barra atenderam esse pedido dele. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Gente, alguém mais? Ela reescreveu aqui, você pode ler pra nós, Paulo? Desculpa? Ela reescreveu no chat, você pode ler? Conhecemos o Fábio há mais de 30 anos atrás, e posso afirmar que era a pessoa mais generosa e mais estrendida que conheci em toda a minha vida. Ela ia e saí. Obrigado, Dalmo. Paulo Campos, você quer falar? Pode falar. abre o seu microfone, está fechado. Boa noite para todas. Eu sou da comunidade de Joinville, Fábio morou aqui na nossa comunidade com o tempo. Um dia, a nossa comunidade queria fazer uma exposição numa shopping. daí ele falou que ele vai trazer a exposição. Quando que a exposição chegou, ela era tudo de um vidro, de espelho, uma exposição bem chique. Não sei que vocês chegaram a conhecer a exposição do Fábio. Daí eu falei, nossa, tu fiz a exposição de vidro? Falou que é para o barral, lá e você acha que eu vou fazer de papel? mas a exposição era muito linda. Deu o nome de todos os manifestantes de Deus e no final para aquele que Deus tornou a manifestação. Um dia também numa reunião online que a gente estava com Marcelo, todo mundo estava fazendo reunião de você, no início da pandemia. Fábio participou, o Zarrão tinha feito oração de visitação de Abdu'l-Bahá. Daí Fábio entrou também, fiz a oração de visitação de Abdu'l-Bahá, tudo chorando. Eu fiquei tão preocupada, ainda não tinha diagnóstico de câncer. Daí eu liguei para ele, Fábio, por que você chorou tanto nessa oração? O que está acontecendo? Ele falou, porque Abdu'l-Bahá disse que na hora de rezar essa oração tem que chorar. Como que pode fazer uma oração dessa sem chorar? Achei tão interessante. Muito obrigado, Ruhani. muito obrigado. Paulo Campos. Alá, Ruhani. Boa noite a todos. Nessa vida, a gente tem muito poucos amigos, eu acho. Eu falei para minha irmã a semana agora que os irmãos e irmãs biológicos, a gente não pode escolher, nem pai, nem mãe. mas os amigos, a gente pode sim. E, sobretudo, os irmãos, esses amigos que nos tornam mais que irmãos, é muito diferente do irmão biológico, né? Então, eu não sei quantos anos tem que nós nos conhecemos, Fábio e eu, mas eu deveria ter 12 anos, talvez 13, e aos 17, ele e eu entramos na fé. Ele ouviu uma conferência, não sei se o Paulo nessa época já era Baháin. Era sim, era sim. Então, com a Rosinha e a Chala Maani, agora tem nome de casada, mas é o nome que eu conheço. Ele gostou muito dessa conferência e como a gente andava junto 24 horas quando não estava ocupado com outras coisas, eu falei, sábado vai ter uma conferência na religião que eu acabei de ouvir aí. Parece uma coisa interessante, mas nós fomos para lá por outras razões dessa conferência, do sábado na casa da Dona Turba, sábado à tarde. Então, lá, não tinha muita gente, a Dona Turba descascou o abacaxi na nossa cabeça, porque tinha nós dois lá e ela falou da fé tão fortemente para a gente que a gente saiu de lá galvanizado mesmo. A gente foi a pé porque nessa época a gente era muito jovem, tinha 17 anos, na caminhada para a minha casa, porque é para lá que a gente ia, às vezes, a gente ficou mudo, a gente quase não se falou na caminhada, depois quando chegou em casa a gente começou a conversar a respeito. E logo a gente passou a participar de todas as atividades da fé na comunidade, todas, absolutamente todas. Há uns 20 anos, mais ou menos, ou seja, quase 20 anos de idade, Fábio e eu passamos por aquilo que todos os jovens, quando entram na Feba Rai, passam, que é um momento difícil de dúvida, poxa, para que eu vou fazer isso? Por que isso? Está todo mundo no portinho da vida, nós estamos entrando em outra e tal. e, finalmente, a gente estava a um fio de cabelo para sair da fé, tanto ele como eu. E, nesse dia, a gente decidiu de ficar no lugar sozinho, nós dois, e pegamos o livro de oração e foi aí que apareceu essa história da epístola de Armat. Foi assim que ele e eu ficamos apaixonados por essa epístola, e que quem quiser saber mesmo sobre a epístola, tem que ler o livro do senhor Adipta Rezadeh, que explica bem a razão da epístola, por que foi feita a epístola, para quem foi feita a epístola. E, nessa leitura, a gente entendeu, finalmente, o que era a Feba Rai. Se alguém quer saber o que é a Feba Rai, tem que ler a epístola de Armat. Se alguém quiser ficar apaixonado por Barra Olar de maneira como ele, eu diria eu também, capaz de dar a vida mesmo, de verdade, se colocar na frente de uma arma e falar, pode matar. Foi através dessa leitura que nós fizemos uma só vez. Nós discutimos até a noite toda, nós estávamos falando, porque, quando o Barra Olar escreveu essa epístola, ele mostrou o que é a Feba Rai, quem é o Barra, quem ele é, está na epístola de Armat. Pode ter certeza absoluta. Aí, foi nesse dia, finalmente, que nós completamos o nosso batismo na Feba. Foi nesse dia que, finalmente, a gente sabia qual era o nosso destino. o Fábio, eu sei que muita gente poderia falar muitas outras coisas do Fábio e o Beza, que está também na reunião, eu amo muito e o Fábio amava também muito. Nós descobrimos, finalmente, o que é, quando a gente falava da história do Fati Shekhtar, Barsini, tudo isso, a gente ficou imbuído desse espírito. Então, o amor por Barra Ola que o Fábio tinha, o amor que o Fábio tinha permanentemente por Barra Ola, era permanente esse amor, era real, verdadeiro, como uma coisa que a gente pode tocar. Isso que eu gostaria de falar do Fábio. O resto, vocês já falaram. Ele passou por esse mundo, era uma alma realmente especial, é uma pessoa que sofreu muito também, sofreu muito, o Fábio sofreu muito aqui. E como todas as pessoas, que às vezes a gente fica até perguntando por que a gente não vai logo embora, já que a gente entendeu o que o senhor falou, explicou aí sobre a vida e a morte, quando a gente entende um pouco sobre isso, realmente dá vontade de ir logo. Mas esse mistério que nos segura aqui querendo viver cada dia, eu convidei o Fábio para vir com a gente na Terra Santa no mês de novembro, nessa viagem aí que está se organizando, porque o Fábio não fez peregrinação. E a maior parte dessas pessoas que aqui falaram, fizeram. Mas o Fábio não precisava disso. Ele nunca, para mim, falou o desejo de ir lá na Terra Santa. mas esse amor que ele tinha para o Barraolá era maior do que ele. E em 2018, e vou terminar com isso, eu saí daqui para ficar dez dias com o Fábio no sul. E nós convivemos 24 horas durante dez dias. Nós fizemos uma viagem de Florianópolis a Porto Alegre, de carro, indo e vindo. conversamos muito. Então, ele chegou naquela fase de maturidade de pé. Eu fiquei triste quando ele me falou em julho da doença e fiquei triste de novo por ele não ter me esperado eu chegar, já que eu cheguei no dia seguinte e portou avião. Atrasou muito. Mas o Fábio também não queria que eu ouvisse como ele estava nos últimos dias de vida dele. Mas ele me pediu para carregar esse colar que eu estou aqui de ficar com ele que era o que? A única coisa que ele tinha que ele podia emendar. E ele mandou para mim através do Besa. Esse colar ele sempre teve na vida dele toda no pescoço. Hoje eu sou que carrego com muita honra. me perdoa. Não tem problema. Mas ele me pediu para falar isso. Obrigado, Paulo. Ele me ligou especialmente para falar isso. Para poder falar dele. e eu sei que ele está muito bem onde ele está. Mas ele deixou um buraco de saudade muito grande. E, por favor, continue orando por ele. Sempre. Obrigado. Desculpa. Obrigado você. Amigos, alguém mais? Só para... Eu gostaria de lembrar vocês que na quarta-feira nós teremos uma reunião de oração especial para o Fábio. Dona Guite, por favor. Obrigado. Seu som está desligado, Dona Guite. Só tem que ligar o som. Tá. Boa noite a todos. Realmente, acho que tudo que foi falado de Fábio só engrandece ele e a alma dele. E eu fico assim comovida e feliz de ter conhecido ele, menino, entrando na fé. E de vez em quando quando a gente se encontrava sempre ficava muito, muito tocado justamente por esse amor a Bahá'u'llá que era coisa que assim irradiava dele e ele não conseguia não falar sobre isso, sabe? E agora ouvindo todos vocês eu fico ainda mais como o filho. Como a nossa amada fé pode mudar o destino das pessoas? Como um menino praticamente perdido na vida se torna um grande ser tão cheio de qualidade, tão cheio de amor, tão cheio de dedicação, isso mesmo é um milagre de transformação que só os mensageiros divinos podem fazer. e isso é o dom que nós todos recebemos e temos que ter muita gratidão e justamente dedicar a nossa vida para que outras pessoas tenham essa oportunidade de sair do nada e se tornar gente, gente de verdade que conheça o Senhor. Beijo para vocês todos. Obrigado, Dona Guite, muito obrigado mesmo. Acho que essas palavras da senhora acalentam o nosso coração porque a senhora é nossa mãe espiritual, então é sempre bom ouvi-la. Queridos amigos, se vocês concordarem a gente vai encerrando e convidando vocês para quarta-feira nesse mesmo link às 20 horas para uma reunião especial de oração para o nosso querido Fábio. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado Léo por estar aqui com a gente, por ter nos dado essa oportunidade, obrigado a todo mundo. Boa noite para todos, fiquem com Deus. que ele descansa em paz, que eu tenho certeza